Se você é deficiente visual, conhece algum deficiente visual ou que tenha baixa visão, queira saber mais sobre a ADVIRP, entre em contato com eles. O telefone é o 1639-131900. Eu vou repetir, o DDD é o 1639-131900. A chuva que atingiu Araraquara na tarde desta segunda-feira alagou as salas de aula da Escola Municipal Rubens Cruz, que fica na região do Jardim Selmidei. Funcionários tiveram que agir rápido para deixar os alunos em segurança. A Secretaria Municipal da Educação informou que já está tomando as providências.